Fala estudante, tudo bem contigo? Aqui é o Alessandro, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Tem comissão aqui te ensinar a estudar da forma correta, exatamente o motivo desse canal existir, e é um motivo também, um dos motivos de eu estar nessa jornada aí, em busca das 5 aprovações e compartilhando com você essa rotina diária. Bom, antes de mais nada, lembre-se de se inscrever nesse canal, que é muito importante. Clica no sininho, senão você não é notificado quando eu posto os vídeos, beleza? Bom, hoje, segunda-feira, começando aí uma nova semana, e aí eu vou trazer aqui uma coisa muito importante para você, que é, poxa, segunda-feira, você vai começar a semana, e aí comece com essa mentalidade de que, poxa, meu objetivo agora, meu foco agora, está na meta desta semana, ok? Por que eu estou dizendo isso? Porque o que acontece muito é que, às vezes, na semana anterior, você não conseguiu cumprir o teu planejamento, não conseguiu bater a tua meta de estudo, ok? Então, eu já até te ensinei que uma das coisas que você faz domingo é fazer uma reavaliação da tua semana para poder analisar o que aconteceu durante aquela semana que deu certo, o que aconteceu durante aquela semana que não deu certo, e fazer a programação da nova semana. Domingo sempre tira o momento ali para poder fazer isso, beleza? Agora, por mais que, às vezes, o estudante faça isso no domingo, quando ele começa a estudar na segunda, ele não começa focado na semana, entendeu? Nessa semana de agora, por exemplo. Ele está focado, está com o pensamento lá na semana anterior. E qual que é o prejuízo que isso causa? Simples. Se o seu pensamento ficar focado no passado, aí você vai ter a tendência de focar naquelas coisas que você não fez, naquelas coisas que você fez, mas deu errado. E aí, esse pensamento focado no passado faz com que gerem determinados sentimentos, né? Porque é assim que funciona. Teus sentimentos, eles não nascem do nada. Simplesmente você acordou bem ou mal. Não, isso não existe. Teus sentimentos, eles são gerados pelos teus pensamentos. Então, você pensa e aí você gera um sentimento. Então, o pensamento no passado, tá? Dependendo de onde o pensamento esteja, ele vai gerar determinados tipos de sentimentos. Então, o pensamento no passado, ele vai fazer com que você gere sentimentos de culpa. Ai, meu Deus, eu devia ter cumprido aquele planejamento, senão eu não vou passar no concurso, blá, blá. Então, arrependimento, ressentimento, entendeu? Então, esses são os principais sentimentos. E tristeza, tristeza, eu estava esquecendo a tristeza. Então, olha que interessante. Pensamento focado no passado, não é que você não vai pensar. Nosso pensamento vai para o passado, para o futuro, entendeu? Então, a questão é você não ficar preso. Hoje é segunda-feira, você tem que olhar para frente. Primeiro, você olhar para o que você vai fazer hoje, sempre. O que eu vou fazer hoje? Pensamento no presente, ok? Pensamento no presente é onde você sempre vai ter mais energia, mais concentração. Por quê? Porque você vai estar focado naquilo que você pode fazer agora. E não estar focado naquilo que você não fez, naquilo que você não deu conta, entendeu? Então, é isso que você tem que ficar muito ligado. Alessandro, então, tá, eu não vou pensar no passado. Eu não vou mais pensar na semana passada. Não é assim que funciona, você não vai conseguir fazer isso, tá? O que acontece é que nós não controlamos o pensamento. Então, você vai pensar no passado, é normal fazer isso. Só que o problema não é pensar no passado, é você viver no passado, entendeu? Viver no passado, é você ficar lá no passado. É você ficar remoendo aquela semana que você não deu conta de estudar, é você ficar remoendo aquela meta que você não bateu. Esse é o problema. Esse é o problema. Então, toda vez que a sua mente, ela for para o passado, você vai, volta ela para o presente. Vai para o passado, volta para o presente. O ir para o passado, você não controla, mas o voltar para o presente, você controla, tá? Então, você está aí estudando e tal, ou você acordou, você acordou, segunda-feira, dia novo, tudo novo, todo dia, né? É uma renovação. Então, você acorda e começa a pensar, nossa, semana passada eu não dei conta de bater a meta. O pensamento, aí você vem cá, pensamento, vem para cá, vem para cá, volta para cá. O que eu tenho que focar? Focar no agora. O que eu vou fazer hoje? Qual que é a minha meta hoje de horas para poder estudar? Então, vamos lá. O que eu vou estudar hoje? Cadê o meu planejamento? Qual a matéria que eu tenho que estudar agora, agora? Ah, eu vou estudar essa matéria. Quanto teve? Duas horas. Então, meu pensamento está aqui agora nessas duas horas. Aí, você começa a estudar o pensamento, vai para lá, você, opa, volta para cá. Vamos lá. Presta atenção no que você está lendo aqui. Não vai ficar vendo o filme do passado. Não vai ficar vendo aí. Como é que é? Vale a pena ver de novo? Não, não vale a pena ver de novo. Entendeu? Sai disso aí. Volta para cá. Vamos lá. Tem coisa para você ler. Presta atenção na videoaula. A videoaula acontece agora. A aprendizagem, inclusive, ela acontece agora, no momento presente. A concentração é isso. É nada mais do que você focar a tua atenção nesse momento presente. Beleza? Então, é um exercício. É um exercício. Talvez você já tenha feito tanto essa questão de viver no passado, que você já está meio que automático a ir para o passado e ficar lá. Então, agora é treinar essa volta para o presente. Então, vamos fazer um novo filme essa semana. O filme é de volta para o presente. Beleza? Então, é isso. Foca no presente, que aí você vai estar muito mais animado, motivado e vai, com certeza, estar aprendendo muito mais, absorvendo cada vez mais informações. Combinado? E lembre-se o seguinte, para você também se manter motivado e se manter no jogo, eu produzo sempre muito conteúdo. E um dos lugares que eu produzo muito conteúdo é no meu canal do Telegram. Criei um canal do alto desempenho no aplicativo Telegram. É gratuito. Então, é só você, tanto o aplicativo quanto o canal. É só você entrar lá que todo dia eu estou postando conteúdo. Todo dia eu posto conteúdo. Então, é importante justamente por isso. Por que eu produzo muito conteúdo? Para, sabe, quando você está naquele momento de baixa, vem um conteúdo e te bota para cima. Diz aí, se isso já não aconteceu contigo. Você estava assim, meio perdido, desanimado, não sei o quê. Você veio para o canal assistir um vídeo e, de repente, você falou, uau, vamos lá, vamos estudar, vamos passar. Esse é o objetivo. Então, tem um link na descrição desse vídeo aqui para você poder acessar o canal do Telegram, o canal do alto desempenho. Beleza? Então, é isso. Agora, curta, compartilhe e lembre-se também de se inscrever, me seguir, entrar para o canal do Telegram, porque nós vamos juntos atingir esse resultado. Combinado? Até o próximo.